Fala galera, tudo bem? Hoje a gente resolveu fazer um passeio de barco aqui em Montenegro, então vem com a gente, acompanha aí esse processo. T, passeando de barco hoje? Ah, isso é legal, dando uma de turista, gente! Uma hora isso tinha que acontecer, né? Tô! Olha o trânsito... E aí Patita, tá gostando? Tô gostando bastante, temos aqui um novo amigo. Ó, tá bonitão aqui. Olha aí o nosso amigo. A gente tá passando uma parte aqui que tem todas umas formações rochosas, bonitonas. Muito, muito bonito. Olha, olha! Nossa, mó diferente aqui esses lugares aqui. Olha só como é que é essa formação rochosa. Que doideira! E olha lá, sai do outro lado. Olha que belezura esse lugar aqui. Nosso amigo aí. E a Patita. Agora a gente tá passando aqui por uma ilhazinha, que é uma ilha que a gente vê lá de Budipa. Quando a gente tá lá, a gente sempre olhava essa ilha. É a ilha de Budipa. E agora a gente tá conhecendo ela aqui. Tem uma prainha ali. É isso, estamos entrando aqui num túnel agora. Que legal. Passamos pelo túnel. Passamos pelo túnel. Aqui é mais uma caverninha E acho que a gente vai estacionar aí nessa garagem Aqui é Parque Dania Como as mulheres? Você se vê no Rio, não? Você se vê no Rio E aí Pati, gostou do passeio? Gostei muito Bom, agora o passeio está acabando Estamos retornando aqui para a Marina A gente está escolhendo qual a gente vai Está muito em dúvida Porque tem várias opções aqui A gente não sabe qual a gente vai adotar Para a nossa volta ao mundo De parquinho Quem sabe, né? Se alguém quiser patrocinar aí Estamos juntos, hein?